E aí, meu Brasil brasileiro, sejam todos bem-vindos. Mais uma dica aí pra vocês de processo civil comigo, professora Raquel Bueno. Sou advogada, professora aqui do Grão AB, Direito Processual Civil. E eu trouxe um assunto, gente, bom demais. Vamos falar um pouquinho sobre apelação versus agravo de instrumento. É importante falar desses dois recursos bem casadinhos, tá? Primeiro, você tem que saber o que cada recurso combate. Então, primeira coisa, a apelação, ela agora é mil e uma utilidades. É isso mesmo. Antigamente, no CPC de 73, quando eu falava em apelação, a gente só lembrava de sentença. Apelação, combate, sentença. Pode ser sentença terminativa, pode ser sentença definitiva, mas é sentença. Com mérito, sem mérito. Então, hoje, quando você pega o artigo 1009 do CPC, você se surpreende, porque ele diz que a apelação é o recurso que vai combater não só a sentença, mas também as decisões interlocutórias não agraváveis. Aquelas decisões interlocutórias que foram proferidas ao longo do processo, mas contra as quais não caberia o agravo de instrumento. Então, eu posso questionar, eu posso impugnar essas decisões interlocutórias aonde? Na preliminar da apelação ou nas contrarrazões da apelação, tá? Raquel, mas se eu tiver ganhado tudo o que eu pedi, eu sou autora, eu ganhei tudo. Então, a sentença, pra mim, tá muito boa. Eu não vou apelar da sentença. Eu posso fazer uma apelação só pra questionar uma interlocutória que ficou lá pra trás e que foi prejudiciar os meus interesses? Pode. A apelação pode ser utilizada só pra questionar interlocutórias não agraváveis. Lembrando que, se o sujeito resolve impugnar uma decisão interlocutória nas contrarrazões, a outra parte vai ser intimada pra responder as minhas contrarrazões. É uma espécie de contrarrazões das contrarrazões. Você encontra aí esse instituto, né, meio louco, no artigo 1009 do CPC. Tá? Mas onde eu quero chegar? Raquel, você falou que a apelação, ela serve também para combater decisões interlocutórias não agraváveis. Então, eu tenho que saber desse agravo. Muito bem. Artigo 1015 do CPC. Você vai se deparar com várias decisões interlocutórias de primeira instância no processo. E a pergunta é, qual o recurso que cabe contra decisões interlocutórias de primeira instância? Depende, né? Eu já vi que quando não cabe agravo de instrumento vai ser o quê? Eu vou deixar pra discutir na apelação ou nas contrarrazões. Então, o foco é saber se a minha decisão interlocutória ela se encaixa ou não nas hipóteses de cabimento do artigo 1015 do CPC. As hipóteses, gente, são extensas. Então, se o seu caso se encaixou em uma das hipóteses do 1015, o que você vai fazer? Agravo de instrumento. Se não se encaixou e dá pra esperar, então você aguarda e deixa pra discutir isso na preliminar da apelação. Lá na frente, depois da sentença, na preliminar da apelação ou nas contrarrazões. Certo? Só que eu tenho um detalhe importante. Raquel, tem um negócio aí de taxatividade mitigada que o STJ inventou. É, o tema 988 do STJ. O que ele disse? Regra geral, existe um rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Aí eu pergunto pra você, eu jogo essa bola pra você. Esse rol é taxativo ou é exemplificativo? O STJ veio, depois de muita discussão doutrinária, e até mesmo na jurisprudência, o STJ veio e disse, não é nem taxativo, nem exemplificativo. Aquele rol do 2015 é de taxatividade mitigada. Então o STJ diz, você vai interpor agravo de instrumento nas hipóteses do 2015. Se o seu caso não se encaixa no 2015, mas você não pode esperar pra discutir isso lá na apelação, não dá, porque senão vai se tornar inútil. Aí você pode interpor agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada criada pelo STJ quando do julgamento do tema repetitivo 988. Certo? Então ainda tem isso. Raquel, isso pode cair na UAB? Poder pode, mas até hoje não caiu. Porque as hipóteses de cabimento do agravo são muito extensas. O 1015 é extenso. Então o examinador tem focado nessas hipóteses. Então o examinador tem sido bem tradicional na parte de processo. Ele não tem navegado nessa questão dos temas repetitivos. Então ele tem focado o quê? Na redação do texto legal. Então a minha dica final é para revisar o recurso de apelação você vai pegar ali do artigo 1009 até o artigo 1014, CPC. E agravo de instrumento começa no 1015 e vai até o artigo 1020. Super importante. Lembrando que são dois recursos extremamente tradicionais e tem uma diferença básica. O prazo é o mesmo. Os dois têm preparo, têm que pagar. A apelação é interposta no juízo a cor. Onde foi proferida a decisão. Depois das contrarrazões é que sobe para o tribunal. Onde será feita a admissibilidade e o julgamento. Agravo, o agravo de instrumento eu chamo ele de diferentão. Porque ele é o único recurso que é interposto diretamente no juízo adquem. Ele é interposto diretamente no tribunal. Você quer saber mais dicas? Então por favor, se inscreve aqui no canal. Compartilha, né? Para os seus amigos, para os parentes, para todo mundo ficar sabendo dessa dica maravilhosa, né? Clica no link, se inscreve e conheça a nossa plataforma, o nosso preparatório o melhor do Brasil.